A Sony divulgou algumas imagens de Homem-Aranha no Aranha Verso 2 e essas imagens podem revelar algo bem interessante sobre o multiverso do Aranha. Será que essas imagens têm alguma conexão com o Homem-Aranha lá do UCM? É isso que vocês vão conferir nesse vídeo de hoje. Já chega neide deixando seu like, se inscreve aqui no canal e a palavra-chave pra vocês comentarem aqui nesse vídeo de hoje vai ser Aranha Verso. É isso aí, vocês comentarem Aranha Verso aqui embaixo, vou tentar deixar o máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Mas aí, já fez isso? Então bora pro vídeo. Quem aí não lembra do Spider-Man Intro The Spider-Verse, o primeiro filme na qual a gente teve o Miles Morales como protagonista? A gente até pode dizer, pessoal, que esse filme é um dos filmes mais importantes do Homem-Aranha que tem. A gente até pode teorizar que ele foi uma espécie de teste da Sony pro que eles estavam planejando fazer no futuro, que é esse Aranha Verso que a gente tá vendo acontecendo agora em live action. Coincidência? Acho que não! O retorno do Tobey Maguire e do Andrew Garfield pra Spider-Man No Way Home, pessoal, é algo que a gente olhava e falava, cara, o Aranha Verso seria algo maneiro e se rolasse, entendeu? Mas, putz, nunca foi feito e tudo mais, será que rolaria mesmo? Será que ficaria bom? A gente até teve um Aranha Verso vindo a acontecer lá na animação do Homem-Aranha dos anos 90, só que, beleza, foi isso. Depois, sim, a gente teve algumas outras animações em séries animadas do Homem-Aranha, mas, cara, ficava nisso aí, entendeu? A gente nunca viu o potencial verdadeiro disso dentro de uma sala de cinema. E a Sony queria mudar isso, ela queria colocar o Homem-Aranha dentro desse Aranha Verso gigantesco, e foi isso que ela fez, e fez muito bem, pessoal. Então, te agradeço. Nesse filme, a gente tem o Miles Morales como protagonista, né, ele conhecendo o Homem-Aranha da sua realidade, o Homem-Aranha da realidade dele vindo a falecer, e ele tendo que lidar com a responsabilidade de ser o novo Homem-Aranha. Só que aí que tá, ele precisa de um professor, vamos dizer assim, e quem seria o melhor professor do que o próprio Peter Parker? Pois é, o problema é que o Peter da realidade dele tinha morrido. Então, como será que o Peter poderia treinar ele? Bom, esse problema acabou sendo solucionado quando a gente teve o Rei do Crime construindo uma máquina que acabou trazendo outros Homens-Aranhas de outras realidades pra realidade do Miles. E aí, a gente teve aquela aventura toda do Miles Morales e tudo mais. O que eu gosto muito desse filme é que ele coloca o Miles Morales já entendendo do multiverso, lidando com aquelas consequências de tudo, eu acho bem interessante esse Miles Morales, entendeu? E a gente tem que concordar numa coisa, né? Esse filme não é apenas incrível a respeito de Homem-Aranha. Não, ele não é apenas isso, cara. Ele também faturou uma habilidade gigantesca, e sem falar que, cara, ganhou o Oscar de melhor animação. Cara, tinha várias animações top de linha concorrendo com ele, e mesmo assim, Homem-Aranha no Aranha Verso ganhou. Isso daí é muito importante, pessoal. Você não entendeu. Sou eu que mando nessa praia. E isso, é claro, acabou fazendo com que a Sony abrisse seus olhos e falasse às vezes precisava fazer o 2. E foi isso que ela fez. Homem-Aranha, através do Aranha Verso, tá vindo aí, pessoal. E agora a gente tem novas imagens que a própria Sony divulgou pra gente. E eu vou dizer logo aqui pra vocês que, apesar dessas fotos acabarem não revelando tanta coisa, assim, importante pra gente, do que vai lá do filme, quem vai ser o vilão e tudo mais, elas não revelam isso. Mas elas podem ter revelado algo bem importante, que os fãs começaram a especular do que pode vir nessa próxima animação. A imagem, como vocês estão vendo, trazem apenas o herói no alto de um prédio, observando a cidade de Nova York. É só isso. Só que o que mais chama a nossa atenção, pessoal, não é nem a imagem em si, mas sim a descrição da publicação que a Sony fez. A descrição da foto tá exatamente o seguinte, abre aspas. Olhe e veja o multiverso de possibilidades diante de você. Fecha aspas. E sim, eu sei o que vocês devem estar pensando. Tá, cara, isso daí é normal, cara. É Homem-Aranha no Aranha Verso. Ele vai estar enfrentando dificuldades multiversais, se encontrando com outras versões do multiverso, fazendo com que um Homem-Aranha trabalhe lado a lado com o outro. E tipo, isso é normal da franquia. É isso que a gente vê, é isso que a gente quer ver, sacou? Mas acreditem, se quiser, teve muitos fãs que foram à loucura. Até porque, cara, ver multiverso e Homem-Aranha junto na mesma frase, não pode. A galera já surta, sacou? E vai fazer o quê? Entrar em pânico! E vamos combinar, né, pessoal? Isso até faz sentido, né não? Tem muita gente que acredita que essa foi uma referência ao multiverso que foi recém-apresentado da Marvel e que vai ser explorado mais a fundo justamente em Homem-Aranha No Way Home. É claro que eu não estou falando que a gente vai ter o Miles Morales em animação aparecendo do lado do Homem-Aranha do Tom Holland. Não, não é nada disso. Já pensou, velho? Nossa, seria muito bizarro, velho. Isso não faz o menor sentido. Mas tem muita gente apostando que essa mensagem sugere um novo acordo entre a Sony e a Marvel que vai permitir que tenhamos a aparição de outros heróis na nova animação como talvez, quem sabe, o próprio Doutor Estranho ou talvez o Tom Holland ou quem sabe, talvez, até mesmo fazendo com que a galera da animação venha a aparecer em live action. Há um tempinho atrás, pessoal, a gente teve algumas imagens bem interessantes do set de filmagens de Spider-Man No Way Homem vazando na qual a gente conseguia ver um ator utilizando um traje de captura de movimentos e esse ator era muito parecido com o Miles Morales. E detalhe, pessoal, foi dito por alguns insiders inclusive, se eu não me engano, foi o próprio Daniel RPK acabou dizendo isso pra gente que a gente teria uma aparição de um Homem-Aranha que, cara, ninguém esperava que estaria nesse filme. E se fosse pra chutar quem poderia vir aparecer cara, seria sim o Miles Morales. Só que é claro que, tipo, particularmente eu não quero que qualquer Miles Morales apareça, entendeu? Eu não gostaria que aparecesse o Miles Morales de uma realidade qualquer e... E aí, cara, eu sou o Miles Morales eu tô lá naquela realidade qualquer coisa manda um salve. Não, eu não ia gostar disso, sacou? Roteirinho fraco, né, gente? Ah, tá, saquei. Entendi o que você fez. O quê? Piada de roteiro fraco pra compensar pelo roteiro fraco. Por que você não escreve melhor? Por que você não cala essa boca? O que eu acho que seria perfeito era fazer com que o Miles Morales da animação do Intro de Spider-Verse viesse aparecer dentro do UCM. Ele sendo o mesmo Miles Morales que já passou por tudo aquilo que a gente já viu. Pensa só comigo, isso seria uma oportunidade tanto pra Marvel quanto pra Sony? Perfeita. Afinal, a gente não precisaria ter uma história de origem do Miles Morales ou coisa assim do gênero. Não. Sabe por quê? Não precisa. Porque em Intro de Spider-Verse já foi contado tudo. A gente não teria o Miles Morales surtando em ver outras versões do Homem-Aranha vindo aparecer na Face Day. Por quê? Porque ele já viveu isso na sua realidade. Automaticamente, a gente teria o Miles Morales bem mais interessante de ser explorado, mais maduro e tudo mais. Vocês não concordam comigo? Mas é claro que é aquele negócio, pessoal. Vamos dar aquela respirada porque é aquele negócio. Como eu disse no comecinho aqui pra vocês, a gente tá falando disso justamente porque teve muitos fãs que olharam pra palavra Homem-Aranha, olharam pra palavra multiverso, ligaram pro negócio e falaram meu Deus, Spider-Man, Oi, Homem. Vai tá todo mundo lá. Não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, não é assim. Não interessa, não ligo, não tô nem aí. Até o momento, cara, leve isso apenas como rumor e especulação de fã, demorou? Mas outra coisa que tem deixado uma galera bem curiosa a respeito dessas fotos é, cara, quem é esse Homem-Aranha que tá aparecendo? Será que é um outro Peter Parker? Será que é o Peter B. Parker? Aquele que a gente viu lá no primeiro filme? Eu acho que poderia sim ser o Peter B. Parker, né? O mesmo lado do primeiro filme. É claro que ele teria que ter dado uma dieta e tudo mais. Tudo bem que nas fotos não dá muito pra ver a barriga dele, né? Ou coisa assim do gênero. Não dá pra ver muito bem. Mas eu acho que seria da hora se fosse o Peter B. Parker. Afinal, isso acabaria confirmando pra gente que ele voltou a ser o Homem-Aranha. Tá de boa. A gente viu lá no primeiro filme que ele tava meio depressivo de cabeça baixa não tava mais querendo ser herói e tudo mais. Mas agora ele tá nesse segundo filme sendo um herói muito da hora. Eu gostei disso. Mas o fato mesmo, pessoal, é que o Homem-Aranha através do Aranhaverso tá vindo aí. Eu tô muito ansioso pro filme. Acredito que ele vai ser tão bom quanto o primeiro. E considerando que essa animação só vai chegar no dia 7 de outubro de 2022, a gente vai ter muito chão ainda pela frente. Então, cara, faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal porque quando sair notícias sobre esse filme, você vai ser o primeiro a ser notificado. E se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!